Enfim, último dia do banner do Defteros e nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês o ver o que eu achei do Defteros 26 livros. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que é a Awakening. E aí, quem o Defteros com 26 livros ficou? Gostou dele? Porque temos prós e contras aqui, né? Eu vou falar para vocês inicialmente. Ele ficou bem abaixo da minha expectativa. Os Duelos Sagrados vendeu ele muito bem. Normalmente, os Duelos Sagrados para DPS, eles vendem muito mal o DPS. Chega lá nos Duelos Galácticos e bomba com perfuração e tal. Não que seja a minha conta, o UAU de Cosme e tal, mas todo mundo é ruim, então tem um padrão de todo mundo que é ruim. Quem é o menos ruim, quem é o melhor do que o outro, né? E vamos falar do Defteros. Então, ele está aqui, 26 livros. Na verdade, eu gastei 24,5 por causa da restituição. Então, foi isso. Também temos os Cosmos aqui. Ele está com esses builds aqui porque conseguimos duplo speed aqui com ele, que é coisa rara, né? Acabou, né? Então virou mono speed aqui, mas foquei ataque cósmico. Um pouquinho de dano com roubo de vida. E esse tanto de roubo de vida que eu consegui, que é uma coisa tão fácil quando você tem todos os personagens do Cox, né? Ele ficou aí com 27%, não está full ainda, mas ele não recupera tudo. Ele custa recuperar vida. E um dos problemas que eu disse na review do Defteros é, ele é muito papel. Ah, né? Mas é só banir tiro divino. Ah, você bane o Defteros divino. Quem dera se fosse só banir esses personagens, meus amigos? Você tem que banir a personagem pra caramba. É Xun MM, o Xun MM fica purificando as supernovas. E, tipo, ele não dá duas supernovas por rodada, na rodada 1, no caso. Porque o Xun purifica três supernovas dele. Então, ele vai dar o ataque extra na rodada 2, por exemplo. Atrasando bastante aí o dano dele. E lembrando, ele só começa a causar dano com 10 stacks. Ou seja, é no final da rodada 2, normalmente, que ele vai começar a causar dano. Quando vira a erupção. E Xun MM, tá em todo canto. Você tá querendo usar Xun MM também, cara? Quem não quer usar Xun MM também, você vai banir o Xun MM? Claro, eu vou fazer um time lá, o Defteros, vou banir o Xun MM. Ah, mas ele tem um Shiryu. Ah, ele tem um Aldeba Divino pra negociar. Ah, o cara veio de Defteros com Saga Maligno. Cara, se o inimigo tá com Saga Maligno, Defteros vai falecer também. Então, hip Defteros, no caso, DPS, né? Porque eu tentei fazer a live de DPS dele, tá? Porque, ah, vamos ver, né? Será que é tão ruim assim? Ninguém tá usando no lendário o Defteros de DPS. Ele pode funcionar com Doku, com Lune. Tentei também, mas não deu certo. Gente, eu tava, assim... Eu subi, realmente eu subi de rank. Eu tava no diamante 2, fui no diamante 4, cara. Com umas 20 lutas, assim. Eu devo ter ganhado, acho que umas 4 com o Defteros. Foi muita luta mesmo. Eu tive, eu só... A maioria dos meus times era Defteros de DPS. Eu só fiz Defteros de DPS. Não fiz Defteros de suporte, tá? Caso você queira ver a live completa. Vou deixar no comentário fixado aí, pra vocês darem uma olhada lá. Mas no final do vídeo, eu vou deixar vários trechos de corte da live. Pra vocês verem um pouquinho do dano dele. E um pouquinho das minhas dificuldades. Vou deixar trechos de luta, tá? Não vou deixar a luta completa, pra ficar um compilado com mais informações sobre ele. Mas eu vou tirar alguns cortes da live. Pra trazer aqui as lutas completas do Defteros. E se vocês quiserem ver lá, já as 20 lutas que eu devo ter, talvez 4 lutas dessas 20. Aí vocês dão uma colada lá também, tá? Vou deixar no comentário fixado aí pra vocês. O Shiryu, até eu com o meu time de June. Com o meu time de June. O Shiryu, Dava Tio e todo mundo, vai. O Shiryu tava muito cabuloso também. No caso do... Pra enfrentar o Defteros. Beleza. E fora que ele é papel. Então, tipo... Eu usei o time de June, mas Saori, sem redutor de dano. O inimigo vinha com o Ofeu, cara. O inimigo vinha com o Ofeu. E eu não consegui... A Saori não conseguia curar, né? Por causa do bloqueio da cura do Ofeu. E na rodada 1 mesmo, ele já falecia. Porque como ele jogou primeiro, então ele já tomou o dano sem a proteção da June. Então ele já fica com o PV defasado aí na hora que chega na Saori. Vai aquele dano mitigado, né? Da June aí pro time inteiro. E cara... E... Nem tenta usar o alto dimensão. O Defteros vai correr. Vai sofrer aí com o nosso Ofeu. Não lembra, você tá falando muito mal. É só coisa ruim? Do Defteros? Hum, não. Tem algumas coisas que eu já havia avaliado nele. Desde o Defteros Sagrados. Eu trouxe na minha review. Que ele é bom para time retranca. Ele é bom para time que prolonga a luta. Isso mesmo. No caso, eu não consegui testar muito, né? Porque... Tem muita coisa errada, né? Porque... Ah, tem o banimento do Hypnos. O banimento do... Sei lá, controle também, né? Anula todos os ataques dele. Ele tem muitas fraquezas no meta. Não chegou ao nível de Milo Divino, né? De Injogável. Dá para jogar. Mas se você quiser a build DPS dele... Você vai precisar de alguma proteção. Tipo o Shun Divino. Tipo o Shun Sapuri. E às vezes nem sempre a gente quer. Porque também se a proteção for embora... Ele vai embora muito fácil. Né? Se o inimigo for ficar com ele no tapinha... É muito fácil. Eu senti que o Orfeu, por exemplo... Causa mais dano... Do que o Defteros, né? Na rodada 1 e 2. Desde que o Orfeu esteja tocando a lira, tá? Dois Higgs. Eu testei na aprovação. O Defteros, ele estava causando... Ele estava dando mais dano, né? Eu fiz um teste assim. Quem elimina mais rápido aqueles botes da aprovação? O Defteros venceu naquilo. Naquilo, no Orfeu, na aprovação. Mas nos Duelos Galácticos, o Orfeu... Ele causa muito mais dano. E parece que o buff do Doku... Não resolve tanta coisa. Outro detalhe do Shun MM também. Como o dano dele não é grande... Quando tem o Shun MM... Além de ficar purificando a Supernova... Ainda por cima... Ele reduz o dano dele, né? Então parece que ele não causa dano... Quando ele está enfrentando o Shun MM. Se tiver Saori... Ou Hipnos e tal... Parece que ele não vai causar dano na rodada 1... Na rodada 2... Porque a galera consegue curar... Porque o dano dele realmente é fraquinho, tá? Então... É isso. Agora... Se você fazer um time que vai... Fazer ele ficar vivo e tal... Que não é tão... É bem chato, né? Porque a melhor proteção seria o Shun Divino... Nesse quesito... É... No caso... Erupção. Ele vai ter que ativar a Erupção. Ele começa a causar dano mesmo... A partir da rodada 3... Se a rodada 4... Que ele batia tipo 200... Já chegou a bater 200 mil... Ele realmente... Ele fica muito perigoso... Depois que ele ativa a Erupção... O dano dele é crescente, né? Então os inimigos... Se não for purificando com o Shun MM... Por exemplo... A Araxica eu não vejo mais, né? Mas eu acho que a Araxica purifica ele... E aí a Zika também contra ele... Então... Ele... Causa realmente muito dano... Então se você quiser... Usar uma estratégia... E aí eu vou tancar aqui... É... O meu time... Pra depois o Defteros começar a explodir... É bem legal... O Defteros com Thanatos... Fica show de bola... Esses personagens aí... É show de bola... Outro problema dele também... Que ele é curso 3... Então se você quiser ele de DPS... Vai sobrar muita pouca energia... Para o seu time, né? Você pode usar um Doku Divino... Vai gerador de energia... Usar dois gerador de energia... Não é tão legal assim... Usar tipo uma Atena... Um Doku Divino... Vai ser meio chato... Poderá melhorar aí... Com o CR do Cano de Gêmeos... Que deve chegar nas próximas semanas aí... Pra gente... Eu vou fazer uma análise... Com o Gameplay... Né? Eu jogando com ele... Essa semana aí... Do Cano, né? Deve chegar aí amanhã... Então eu trago vídeo quarta... Ou quinta-feira do Cano de Gêmeos aí... Pra vocês também... Que eu tenho o da Pandora pronto também... E ó... Pandora... Cara... Tá delicinha o da Pandora, tá? É... Enfim... No caso... O Defteros... É isso galera... O maior problema dele... É o meta atual... Né? Muito contra-ataque... É... Qualquer suporte... Tá causando muito dano dele... Então o Chiro Divino... Causa muito dano... É o Orfeu... Que mesmo ele... Se ele quiser usar alta dimensão... É uma coisa chata... Mas o Defteros tem o seu combinho... Né? Da alta dimensão... Dá pra você usar estrategicamente... Na live que eu fiz... Não deu... Pra usar tanto... É... Esse combinho... Eu só testei praticamente aí... Mais com o Saga Maligno... Mas teve algumas oportunidades... A galera comentava lá... Ô Ney... Você poderia ter feito isso aí... Pra aumentar o dano do inimigo... Por exemplo... Porque senão adiantou o Chiro Divino... O Chiro Divino... Iria dar proteção somente... Para um... Né? Que seria no caso... O primeiro da fila... Que ia ficar com o segundo da fila... Então tem algumas estratégias ainda... Do outra dimensão... Eu não vi ninguém usando... Eu não vi ainda... Alguns jogadores no Lendário... Igual eu trouxe aqui o vídeo do Lendário... A galera não explorando... Que ainda tem muita coisa pra explorar... Estrategicamente... Da outra dimensão do Death Terrors... Mas no geral... É... Não... Ele ficou bem abaixo da média... Mas... Né? Ele é um personagem interessante... Talvez ele possa... Evoluir aí... Com o progresso... Né? Do jogo... Ele pode criar aí... Alguns novos combos... É um personagem legal... Mas hoje... Eu acho que ele tá... Sei lá... Um Tier 2... Caindo pra um Tier 3... Enquanto eu acho a Pandora... Um Tier 2... Indo para o Tier 1... Pelo que eu já vi... De gameplay dela... Tier 3... Eu acho que a Pandora... Não vai chegar... Provavelmente... Teremos... Muito mais Pandora... Do que o Death Terrors... Nos próximos meses aí... E ainda tem o Oneiros... Que a gente nem sabe... Como é que vai ficar... Os seus skills... E assim... Ele arrebentou... Os meus livros... Acabou com meus livros... Meus livros aí... Eu devo deixar minha Pandora... Provavelmente... O 3... Né... Mas assim... Eu nem sei se arrependi... Não... Né... Eu pretendo... O P&L... Pra trazer conteúdo... Pra vocês... É a Pandora... Tudo 3... Ou tudo 5... Provavelmente... A maioria... Dos vídeos... Que eu for trazer... Da Pandora... Vai dar pra trazer... Aí... Tudo 3... É bom que... Se você tiver uma Pandora melhor... Você já... Pô... Se funcionou com o Ney... Vai funcionar melhor ainda comigo... Né... Mas... O Death Tarot... Eu espero trazer... Alguns outros vídeos... Alguns outros combos... De Death Tarot... Mitando aí... De parte da live... Jogando o PVP... Mas... No geral... Eu achei bem... Difícil... Jogar com ele... Como DPS... É muitos obstáculos... Que ele tem... Para jogar com o DPS... É culto de energia... Né... 3... Que prejudica bastante... Aí... Não dá... Pra... Sei lá... Buildar ele com um cheiro divino... Por exemplo... Se não... Tanto de energia... Que você vai gastar... Então... Vamos ver... O que que eu... Pensa aí... No futuro... Com o Death Tarot... Mas no início... Ele... Foi difícil... Né... Então... Vou deixar aí... Vários trechos... De corte da live... Aí... Pra vocês verem... Eu passando raiva... Ou ele imitando... Também... As poucas vezes... Que ele imitou... É... Se você... Upou o Death Tarot... Aí... Como DPS... Também... 1-5... 1-5... 1-5... 1-5... 1-5... 1-5... 1-5... 1-5... É... Comenta aí... O que que você achou... Se você teve a mesma experiência... Do que eu... Ou você foi mais sortudo... Do que eu... Gostaria de saber... Sua experiência... Principalmente... Dos jogadores... Que... Uparam o Death Tarot... Pra... Né... Eu já passei aqui... Minha... Minha avaliação... Gostaria de ver a avaliação... Dessa galera... Que também... Criou a coragem... De gastar mais de 20 livros... No Death Tarot... Então é isso... Vou ficando por aqui... Vou deixar... A gente abre nos carros... Então... O vídeo de vocações dele... Que... Pelo menos... Nijemas... Ele foi o personagem... Mais... Barato... De fragmentos... Que eu peguei... Esses... Quase 3 anos... Né... Vou deixar também... A gameplay dos lendários... Dele... Né... A galera usando bastante... Outra dimensão... E também... O que eu achei de jogar com ele... 1-1-4-2... Que eu fiz os testes... Lá na minha conta secundária... Vocês poderão ver também... Como é flopado... O dano dele... Jogando... 1-1-4-2... Beleza... Então é isso... Vou ficando por aqui... Fica com vários trechos da live... Valeu... E fui... Ah... Sério que o possador do cara... Jogou primeiro... Aí é zica demais... Vamos deixar alguém que está de fute... Aqui para atirar a futeu... Ninguém está de futeu... Então pico... Vamos dar o nosso ataque... De boa... Agora a gente vai... O que... Adiantar... O... O sanato dele... B... Baca... Silky Flay... É só dar um ataque em ar... Aqui... É... Seria legal... Se o meu carinho... Sobrevivesse... Né... Saiu como funcionaria... De boa... Já ganhei... Do Defteros... Ali... Né... Pega maligno... Já vai eliminar o dele... Fazer um combinho... Torceu... Né... Roubado... Acelerar não... Porque na próxima... A gente já tem que começar a dar os ataques... Exerci e sobreviver... E nem buffou o Doku... Agora que o Doku vai buffar... Tô com a leve pressa... Que eu vou falecer aqui... Ao atacar... Então vamos ver o que acontece... Até que eu tanquei... Até que eu tanquei aqui... Parou, né... Parou... Já... Para, cara... Nossa... Se o meu... O Tanaka não vai tancar, né... Mas se ele tancasse... Vai dar tudo certinho, cara... Mas o que eu gosto é de perseguir, né... O Defteros Invisivo... Nossa... 100% de derrota por enquanto... Beleza... Vamos neutralizar aqui o Tanaka... Ah... Ela vale por 5... Ela é um personagem que vale por 5... Que arrebentou... Nossa... Olha esse dano... Agora ele causou dano, hein... Parece que ele tá tirando o Mudaifério... Não, que ele causou dano, hein... Causou 56 mil ali, ó... Nossa... Agora ele limitou, gente... Vocês podem falar que ele limitou agora... Ah... É... O Shun purifica as espelhinhas também... Demão... Ah... Que isso, cara... Nossa... Olha esse dano, cara... Olha esse dano, cara... Olha esse dano, ó... Vocês não ficam foando, não, tá... Do Defteros, não, ó... Ele tá militando ali... Agora eu vou falecer... Agora eu devo falecer... Mas... Se ele sobreviver... Ah... Ganhei, cara... Ganhei, cara... Ganhei, cara... Ganhei depois de muita... Dois mil... Dois mil... Ou foi vinte e dois mil... Vamos aí, ó... Terrupção... Acabou... Ah... Será que vai acabar na vitória? Se imbecil... O... Caiu o brochô... Ah... Beleza... Olha aí, ó... Duzentos e oitenta e três, cara... Duzentos e oitenta e três... Tchau, tchau...